Que é ajudar a Pabllo Vittar a dar um KO na cara de todos os outros indicados. Aliás, eu amo a Pabllo Vittar. Eu também. E eu acho muito legal a gente ter uma drag fazendo tanto sucesso, né? É um tapa na cara desses preconceituosos. Assim como outra concorrente. Quem? A Isa é maravilhosa, cara. Olha, eu não saberia em quem votar. Ai, Arthur Aguiar, que fofo. É o crush de 99% das mulheres desse Brasil, né? E não é só ele que faz essa linha meio romântica, não. Ana Vitória, suas lindas. Ele é muito que quer derreter no coração. Sofrência amada. Gustavo Melto arrasa, né? E aí, já decidiu em quem votar? Não, mas eu sei que dá pra votar várias vezes, então eu vou votar em todo mundo. Mas você sabe que só um vai levar o Fiat Argo pra casa, né? Isso é que é prêmio, hein? Impressiona os anjos, impressiona os crushes, impressiona todo mundo.